Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e hoje eu estou no encontro de whippets e galgos. Eu vim aqui só para conversar com as pessoas e saber como é ter um galgo em sua vida, como é ter um whippet participando da sua vida. Confere comigo logo depois da vinheta. Agora eu estou aqui com a Marcela, que é a dona do Alfredo. Marcela, diz para a gente o que é ter um galgo para você. É relação de amizade para sempre. Eles são muito amigos, muito dóceis, eles são muito especiais. Ter um whippet para mim é uma sensação que eu tenho igual a ter um filho, é igual a ter um filho. É um amor e um carinho assim, condicional. E qual a principal característica que você mais gosta nele, assim, que você fala, não, isso define um whippet, se você quiser ter um whippet é por esse motivo? Eu acho que pode ser duas. Uma é o companheirismo e outra é o carinho deles. Meninas, para vocês, o que é ter um whippet? É uma alegria. Porque a felicidade dela o tempo inteiro, assim, o whippet é uma raça muito dócil, né? Uma raça muito carinhosa. Alguma dificuldade de criar raça específica? Ou alguma coisa que você fale que talvez quem queira ter um whippet tem que ficar um pouco mais atento? A necessidade de exercício físico. Isso precisa. Não necessariamente do espaço, de ter um espaço muito grande, mas tem que sair todo dia. É, e tem outro ponto também, que assim, o whippet tem características especiais, assim, com relação à saúde dele, com relação à anestesia, por exemplo, né? Ele não pode tomar qualquer tipo de anestesia. E é uma raça relativamente nova no Brasil, né? Tem bastante gente com whippet, a gente vê aqui no encontro, mas a porcentagem é muito pequena. E às vezes tem veterinários que não conhecem as características da raça. A informação que a gente tem também, por exemplo, o remédio de verbo no coração não pode tomar, né? Tem que tomar cuidado, se informar, procurar pessoas que entendam mesmo. O que é ter um whippet pra você? Eles são diferentes de todas as outras raças. Quando eu fui comprar um cachorro, eu pesquisei muito, e aí eu quis comprar o whippet porque ele é um cachorro dócil, ele é um cachorro tranquilo, ao mesmo tempo que ele é corredor, ele é tranquilo, ele não late dentro de casa, ele é muito inteligente, ele é obediente, ele é muito limpo. O que você recomenda pra quem tá pensando em ter um cachorro e pensou na possibilidade de um whippet? O whippet é um cachorro muito dependente do dono. Então, quem tá pensando em um cachorro pra cão de guarda não é o whippet, porque, como eu falei, ele é dócil e amável. Mas quem tá pensando num cachorro pra ser um companheiro é a raça ideal. Diana, o que é pra você ter um whippet? Ah, não tem nem palavras, né? Porque é muito gostoso, eu nunca tive cachorro antes, e aí tive primeiro a Tuca, e depois veio a Nina, porque a Tuca tava se sentindo sozinha, e elas são muito amorosas, e gosto demais de ter elas, são minhas filhinhas. Como é que é a relação de carinho com vocês, com ela? São cães que fazem muita companhia ou não? Fazem muita companhia, adoram sofá e uma cama. Guilherme, como é que é ter um whippet na sua vida? Ah, é bem legal. Primeiro porque ele é seu companheiro e porque ele é muito brincalhão. Que tipo de brincadeira você gosta de fazer com ele? Ah, jogar bolinha, ele trazer de volta pra jogar, jogar os bichinhos dele, esconder. E pra você, Juliane, como é que é ter um whippet? Ah, é maravilhoso, é muito amor, é muito carinho, é companheiro demais, é maravilhoso, foi maravilhoso ele vir pra nossa casa. E o que você diria pra quem quer ter um whippet, Guilherme? É, que vale muito a pena. E qual o cuidado que a pessoa tem que ter com ele? Ela tem que ter com cuidado de não correr muito, por causa que eles são muito frágeis. Um beijo pra todos que tem o whippet. E então, gostaram de saber um pouquinho mais sobre essa raça que é tão bonita e é um pouco nova no Brasil? Aproveita, compartilha o vídeo, curte e assina o canal. Assim você não perde nada do que acontece aqui a cada 15 dias. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.